Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo falaremos de algumas das razões que podem estar levando a Rússia a não utilizar seus modernos caças Sukhoi 57 de quinta geração na guerra da Ucrânia. Após 11 meses do início do conflito da Ucrânia, que a Rússia veio empregando diversos tipos de aeronaves, tal como helicópteros de ataque, aviões bombardeiros e aviões de caças de combate, com uma de suas principais aeronaves não sendo tão vistas até o momento, sendo os famosos Sukhoi 57. E segundo um especialista na área de tecnologia, a Rússia deve estar evitando voar seus jatos de combate avançados sobre a Ucrânia, por medo de serem interceptados por defesas antiaéreas e que seus destroços sejam entregues à OTAN para estudos. O Sukhoi 57 é uma aeronave russa moderna e valorizada pela sua furtividade e por outras tecnologias sensíveis que as compõem, mas é uma aeronave que não tem sido visto regularmente no conflito da Ucrânia, apesar de todos os esforços de Moscou para aumentar as suas capacidades. E de acordo com a atualização do sistema do Ministério da Defesa britânico, no início dessa semana, ele foi sim usado no conflito, mas apenas dentro do espaço aéreo russo. De acordo com a atualização britânica, a Rússia envia jatos e faz disparar mísseis de longo alcance contra alvos na Ucrânia, mas não correrá o risco de enviá-los para a fronteira, onde as defesas antiaéreas ucranianas podem facilmente derrubá-lo. E segundo Justin Bronck, que é um especialista em poder aéreo e tecnologia do Instituto de Estudos Royal Antephs Service Station em Londres, ele afirmou que a Rússia está com medo das consequências se um caça Sukhoi 57 for abatido e os aliados da Ucrânia na OTAN pudessem estudar os seus destroços. Esse problema de empregar tecnologia de ponta também serve para o lado dos aliados da Ucrânia, tal como os Estados Unidos, que também rejeita não entregar as aeronaves a 10 Thunderbolt, apesar de ser uma aeronave já antiga, mas que continua sendo muito importante para os Estados Unidos. E outra aeronave cogitada a ser entregue na Ucrânia após dois meses do início do conflito são os famosos F-22 Raptor, que são caças de uso exclusivo dos Estados Unidos, com a tecnologia stealth e com tecnologias sensíveis que os tornam impossíveis de ser vendidos a nações aliadas. O caça-russo é muito moderno e letal, e pode sim ser utilizado nas operações daquele conflito, mas que pode ser um grande prejuízo para o abate de algumas daquelas aeronaves russas. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Também não deixe de visitar o nosso canal nas outras plataformas, no Instagram e no Facebook. O link eu deixarei aqui na descrição. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.